E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Certinho? Pois é, pois é galera, sumido né? É isso aí, trabalhando demais, graças a Deus, muita coisa boa acontecendo na nossa vida Esse tempo que eu fiquei parado aí, dois, três anos né, três ou quatro anos, não sei, vai fazer quatro anos agora em junho Em junho, vai fazer quatro anos que eu parei o canal e é bastante tempo, realmente é bastante tempo Eu não achei que ia demorar tanto assim, mas foi bom, deu pra dar uma descansada, deu pra dar uma relaxada aí Uma focada melhor nos planos, nos projetos aí, muita coisa boa acontecendo na minha vida também E... tamo aí, graças a Deus, conseguimos cumprir aí boa parte dos planos que a gente queria E agora vamos focar pra... pra seguir e continuar a terminar os planos, algumas metas que faltam ainda dos nossos planos Mas já estamos bem mais folgados tá galera? Bem mais tranquilos agora Com essa... com essa folga que nós estamos conseguindo agora, com esse tempo aí que tá mais folgado um pouco Nós vamos conseguir voltar com o canal esse ano, 2019 É... se Deus quiser, estamos voltando agora esse ano pra valer E... pra não... tipo assim, pra não perder tempo, pra fazer uma longa história curta O objetivo desse vídeo é avisar vocês que nós estamos voltando esse ano sem falta, sem dúvida nenhuma E... pedir a colaboração de vocês, vocês podem colaborar de várias maneiras Primeiro de todas é sugerindo temas, sugerindo... perguntas e dúvidas que vocês têm a respeito de algum assunto relacionado a Estados Unidos Com... de algum assunto relacionado ao canal, né? Ao tema do canal Mostrar a vida nos Estados Unidos, né? Como realmente é Então, se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma coisa que você quer saber Que você gostaria de perguntar e que todos soubessem também Manda sua dúvida, sua pergunta aqui no comentário desse vídeo Tá? Ou... se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, né? Comenta no... a sua... manda sua pergunta aí nos comentários Se você estiver assistindo no Facebook Ah... comenta aí também a sua pergunta aí na página do canal no Facebook Se você já tá seguindo, se você não estiver seguindo ainda, segue lá Página do canal no Facebook é canal American Cut, né? E... ah... também no Instagram Agora estamos no Instagram A partir de 14 de janeiro de 2019 Estamos no Instagram Uma conta específica, exclusiva só pro canal Eu separei lá, desvinculei meu perfil pessoal do canal E... são duas coisas separadas agora Entendeu? Pra focar... cada um focar no... no... no seu objetivo E... é isso aí E... a primeira coisa é essa Vocês ajudarem com conteúdo Com dúvidas, perguntas e sugestões e tudo mais E a outra... a maneira que vocês podem me ajudar É... participando É assistindo os vídeos É... comentando É... dando lá a sua... sua avaliação no vídeo Se você gostou, o joinha Se você não gostou, também é o... é o dislike Como você quiser Não me importa, né? Estamos no... é... vivemos no país livre, né? Tanto eu quanto vocês E... é isso aí E... compartilha os vídeos Assista, comente, entendeu? Participe O importante é vocês participarem Então se você... voltar, ativa com a gente no canal Nós estamos animados Eu tô animado pra voltar E é isso aí, beleza? Só um vídeozinho curtinho aí Só pra atualizar vocês Eu tô muito animado Muitas ideias, muitos projetos aí Planos bons É... pra fazer com o canal Com vocês aí do... Do... do nosso canal Nossos seguidores E... As expectativas são boas Tá, galera? Então... Ajuda aí Se vocês... Tiverem animados Tiverem de acordo E forem aí... Participar firme com a gente Eu também tô animado Valeu? Então é isso aí Um abração pra vocês Até... nosso próximo vídeo aí Com um tema já específico Talvez uma live Quem sabe? Eu quero fazer mais lives também E esse é outro detalhe Outra... Outro plano pro canal Eu quero fazer várias lives Com participação de vocês inscritos Com participação de... Convidados especiais Pessoas especialistas No assunto No tema do vídeo Daquele vídeo E... É isso aí Quero voltar Ativa bastante aqui Com vocês no canal Valeu? Então por enquanto é isso aí Fiquem todos com Deus Um abraço Se cuidem E até o próximo vídeo Um abraço, galera Fui! Fui!